Zacaria, amiga, cidade afamada, é a adorada que me viu nascer O seu lindo escanto, teu céu azulado, meu berço adorado, não vou te esquecer Querida cidade, tu és o meu sonho, e o povo é sonho e bem educado Quando a terra é boa e é de fartura, também tem cultura e criação de gado Zacarias, amiga, tem toda riqueza, tem toda grandeza de um povo afamado Ó minha cidade, tu sejas mentida, cartão de visita deste meu estado Hoje lhe ofereço a minha canção e a homenagem a seu povo gentil Zacaria, amiga, cidade florida, tu és conhecida em todo o Brasil Mas se algum dia eu estiver distante, todos os instantes eu te lembrarei De todos amigos, gente educada e acompanheirada com quem me criei Agora despeço com muita tristeza, mas tenho certeza, não esqueço não Para vocês todos, meu muito obrigado, povo adorado desta região Para vocês todos, meu muito obrigado, povo adorado desta região E aí E aí E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL